E aconteceu ontem a primeira reunião entre PSOL e PT, com o objetivo de construir uma aliança nas eleições presidenciais deste ano. Por outro lado, o PSB anunciou que não vai mais participar da federação partidária com PT, PCdoB e PV. Para analisar o cenário atual, nós vamos conversar com o cientista político Cláudio Couto. Bom dia, Cláudio. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Como vai? Tudo bem também, Cláudio. Entre as condições apresentadas ontem pelo PSOL para apoiar Lula estão o apoio à revogação das reformas trabalhistas e da Previdência e do teto de gastos, o enfrentamento à crise climática, o desmatamento zero na Amazônia e garantias de direitos aos povos indígenas. Como que você avalia essas propostas, Cláudio? Há condições para essa aliança se formar? Eu creio que haja, plena condição, porque essas são propostas que já foram verbalizadas, inclusive, pelo próprio candidato do PT, o ex-presidente Lula. Ele já disse que o teto de gastos é insustentável, que vai ser adotada outra política de ancoragem fiscal. Então, o teto de gastos realmente não deve sobreviver num futuro governo Lula. Lula também já mencionou que a reforma trabalhista não usou exatamente a expressão revogada, mas falou que ela passaria por uma série de modificações, de revisões. Entendo que isso converge também com essa proposta do PSOL e acho que há também muita afinidade naquilo que diz respeito à política ambiental, à política de direitos humanos. Então, sinceramente, acho que há um caminho aberto para que esse tipo de aliança seja construída. E também ontem o PSB acabou anunciando que não vai mais integrar a federação com PT, PV e PCdoB, né? O presidente do partido, Carlos Siqueira, reafirmou, no entanto, que tem interesse em ter Geraldo Alckmin como vice de Lula e manterá o apoio à candidatura do petista. Já o PSOL indicou o apoio ao Lula, mas não vai participar da federação. Esse movimento pode enfraquecer a esquerda nas eleições presidenciais? Qual a importância de uma formação de uma federação no pleito desse ano? Olha, eu não creio que enfraqueça a esquerda. Eu, sinceramente, acho que essa federação nunca foi algo provável. E ela nunca foi algo provável por uma razão muito simples. Pelo fato de que partidos maiores, como são o PT e o PSB, o PSB evidentemente menor que o PT, mas ainda assim um partido médio, para esses partidos não é muito vantajoso criar uma federação com outro partido grande. E por que não? Porque são partidos, e a gente está vendo isso o tempo inteiro, que têm lideranças que podem estar em disputa em alguns lugares, em alguns estados. A gente tem visto isso em diversos estados. Se isso já é complicado do ponto de vista da construção de uma coligação eleitoral para uma única eleição, por exemplo, a coligação majoritária, chapa presidencial, porque isso esbarra também em coligações ou em eventuais disputas separadamente nos estados. Por exemplo, em São Paulo, a gente vê essa disputa a Márcio França-Fernando Haddad, isso ocorre também em outros estados da federação. Imagine-se isso ao longo de quatro anos, também envolvendo todos os municípios, envolvendo uma segunda eleição de âmbito nacional. É muito complicado para partidos maiores, que têm implantação pelo território como um todo, e têm lideranças que vão disputar espaço, formar uma federação, porque daí para frente, para fins eleitorais, eles passarão a ser um partido só. Entre partidos menores, é mais fácil montar essa federação, porque inclusive eles precisam disso para sobreviver, ou mesmo um partido menor com um partido maior, porque também a competição é muito menor entre eles. Agora, entre partidos como PT e PSB, era realmente difícil. Para esses partidos, o que funciona ainda é realmente a possibilidade de coligações negociadas uma a uma. E a principal questão justamente para a não formação da federação é a eleição aqui do governo paulista, né, Cláudio? Tanto o ex-prefeito Fernando Haddad, quanto o ex-governador Márcio França aparecem bem cotados no pleito estadual. Após 20 anos de PSDB aqui no estado, a entrada de Bolsonaro na disputa com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, não seria a hora de uma união mais pragmática da esquerda em torno de um candidato? Essa divisão aí, ter duas candidaturas de esquerda, pode prejudicar o campo progressista em São Paulo? Olha, a gente precisa ver como é que a corrida eleitoral vai se dar, né, e como é que, saindo essas candidaturas separadamente, se isso realmente ocorrer, como é que elas se comportarão ao longo da campanha? Se houver um fogo cruzado aí, se houver ataques mútuos entre as candidaturas, uma candidatura operando no sentido de destruir a outra, de desmontar a outra, isso evidentemente é negativo para a esquerda. Se houver um certo acordo de cavalheiros de que disputarão o espaço, mas disputarão dentro de um certo grau de entendimento, isso pode até ser positivo, né, porque ajuda a tirar votos, muitas vezes, de outras candidaturas, né, e aí a candidatura dessas, que se viabilizar num segundo turno, eu acredito que uma delas tenha essa possibilidade, pode contar no segundo turno com o apoio da outra. Então, isso depende muito, realmente, de como se configurar o cenário de disputa. Quantos votos, por exemplo, também tiver o candidato situacionista, né, que hoje é o vice-governador, o Rodrigo Garcia, que deve disputar aí a sucessão do João Dória. Então, tudo isso precisa ser observado, mas, em princípio, claro, né, se a gente for pensar de maneira mais genérica, é melhor que haja uma convergência, que haja candidaturas únicas nos estados, já que elas já começam, em princípio, fortes. Mas, nem sempre essa teoria se confirma nos casos concretos. Em alguns casos concretos, dadas as peculiaridades ou daquele estado, ou daquela eleição, muitas vezes a competição em candidaturas separadas pode até ser uma estratégia melhor naquele momento. Mudando um pouco de assunto, Cláudio, estamos aí vivenciando a guerra entre Rússia e Ucrânia, né, e vendo as declarações atrapalhadas no governo Bolsonaro em relação ao conflito, posicionamentos diferentes do Ministério das Relações Exteriores em relação ao que ele fala, e também vamos vivenciar aí os impactos econômicos causados por esse conflito. Isso pode influenciar, de alguma forma, as eleições brasileiras? Olha, pode influenciar na medida em que todas as declarações desastradas do governo Bolsonaro, e elas não são poucas, né? É um governo que se especializou em atos desastrados, de um modo geral, sejam ações mais práticas, sejam declarações, é um governo que o tempo inteiro produz esse tipo de coisa, isso, evidentemente, desgasta o governo. Por outro lado, o que a gente sabe é que é um governo que já, de alguma forma, produziu todo tipo de estrago possível nas suas atrapalhadas, nas suas barbaridades, nas declarações absurdas que seus membros proferem, toda barbaridade que podia produzir, já produziu. Então, talvez o efeito de novas barbaridades já não seja muito grande, porque, enfim, quem está ainda com Bolsonaro, apesar de tudo que já ocorreu, talvez não vá se comover muito com mais esses novos desastres. Então, eu não acredito que isso tenha, necessariamente, o potencial de alterar significativamente o cenário que nós temos aí posto hoje, né? Já que, enfim, todo mundo sabe que Bolsonaro é, todo mundo sabe como ele age, e aí não seria de se esperar que, numa situação como essa, de política externa, envolvendo uma guerra, que ele se comportasse melhor. E falando agora um pouco aqui de São Paulo, Cláudio, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa unificou os pedidos de cassação do mandato do deputado estadual Arthur Duval, do Podemos, que teve aquelas falas misóginas reveladas em áudio. Qual o que você avalia que deve ser o resultado desse processo? A cassação dele parece ser inevitável? Olha, tudo caminha nessa direção, né? Essa é a sinalização, até no grupo de extrema-direita do qual ele faz parte, o MBL, a sinalização também é essa, né? De que deve haver a cassação dele, tanto que o pessoal ali está muito preocupado, estão tentando defender o Arthur Duval mesmo, condenando aquilo que ele disse, mas dizendo que ele, por outro lado, teria qualidades, claro, no entendimento deles. E estão apostando também, claro, na demora, né? Porque se demorar esse processo, imagina-se que ele possa esfriar e aí, esfriando um pouco mais à frente, talvez votos que hoje já são contabilizados como votos pela cassação possam ser revertidos. Essa aposta que faz o MBL, essa aposta que faz o próprio Arthur Duval. Então, acho que, enfim, o cenário ainda está um pouco em aberto, mas se o processo correr rapidamente, se isso se desenvolver, digamos, em um, dois meses, eu, sinceramente, acho muito pouco provável que ele consiga escapar a essa cassação de mandato. Isso é o desfecho mais propício. Você falou dessa questão do tempo, né? Há pouco tempo atrás, a gente teve um caso de assédio dentro do plenário da casa, em que o deputado Fernando Cury, então, no Cidadania, apalpou a deputada Isapena, do PSOL. E ele acabou não sendo cassado, né? Recebeu apenas uma suspensão de seis meses. E pode-se dizer que foi um caso tão mais grave do que o do Arthur. O que isso mostra sobre o funcionamento dessas comissões de ética parlamentares? A punição acaba dependendo mais das alianças políticas ou da falta delas do que da gravidade do caso? Eu creio que sim. Passa muito por aí, né? Talvez a grande diferença do Arthur Duval procure é que o Arthur Duval tem menos amigos, né? E podemos dizer até que tem mais inimigos. É um político que é muito conflitivo, criou confusão com todo mundo dentro da casa, chegou a chamar um colega deputado para a pancada, né? Do púlpito da Assembleia, ele ali com os punhos cerrados fazendo pose de lutador de boxe, chamando outro para a briga. Então, um deputado desse tipo, ele acaba criando muitos desafetos dentro da casa legislativa. Ainda mais, depois que ele rompeu com o bolsonarismo, pelo menos não do ponto de vista das ideias, mas do ponto de vista do grupo, né? A que pertencia, esse grupo alinhado ao bolsonarismo, ele também arranjou desafetos na extrema-direita que está na Assembleia Legislativa. Então, ele é um deputado que tem poucos amigos, ele é um deputado que tem poucos aliados, ele é um deputado que conseguiu romper com o grupo de extrema-direita do qual ele é parte, ainda que de um setor que não é mais alinhado de forma orgânica ao bolsonarismo. E, claro, ele tem todo o setor progressista também contra ele por conta, justamente, de todo esse comportamento e pior disso tudo que ele fez agora. Então, a chance dele ser caçado é muito maior porque está muito isolado, poucos os socorrerão. E aí, consequentemente, fica, para usar uma expressão antiga, no mato sem cachorro. Tá certo, Cláudio. Eu agradeço a sua participação de hoje aqui no Jornal Brasil Atual e um bom dia para você. Obrigado. Bom dia para você também e para os ouvintes. Conversamos aqui com o cientista político, Cláudio Couto. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual As notícias que os outros não dão